Música Rejeitado o pedido da Prefeitura de Porto Alegre para interromper aluguel social de famílias da Ilha do Pavão. A decisão é do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. A Prefeitura de Porto Alegre queria suspender decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que a obrigou a pagar aluguel social para famílias que moravam na Ilha do Pavão e foram desalojadas em 2017, devido a conflitos entre traficantes. Em março do ano passado, o TRF4 negou o recurso do município e manteve a obrigação imposta em ação civil pública movida pela Defensoria Pública. A exigência de pagamento de aluguel social foi determinada até o cumprimento da sentença, no ponto em que trata da aquisição de moradia pelas famílias afetadas com o apoio do município. O Tribunal Regional destacou, entre outros pontos, que a Prefeitura foi responsável parcialmente pelo desalojamento das famílias. No pedido de suspensão ao STJ, a Procuradoria Municipal afirmou que a obrigação de pagamento teria sido imposta por tempo indeterminado e que isso comprometeria as finanças do município. Mas o presidente do Tribunal, ministro Humberto Martins, destacou que a condenação definiu que os pagamentos ocorram até que as famílias sejam realocadas em novas residências. Para ele, o pedido é uma tentativa clara do município de utilizar o Instituto de Suspensão de Liminar e de Sentença para rediscutir o caso. O presidente da Corte ressaltou que o Poder Executivo Municipal não demonstrou, de modo preciso e inequívoco, a alegada grave lesão à economia pública.